O dia que meu vídeo foi tema do Improvável. É com você, Andrés. Hoje eu fui na Avenida Paulista. Daí eu vi um prédio bem grande, vi outro prédio bem grande, vi a Torre Eiffel, vi uma pirâmide, um prédio quadrado, um prédio redondo, vi um lixo, vi dois lixos, vi um lixo laranço. E aí, gostou dos meus vídeos? Tira a toalha da cama. Lucas, você tá famoso, você tá milionário, tá incrível. Eu tô achando ótimo que você teve jeito, moleque. Mas não foi isso que eu te pedi, tira a toalha da cama e vai arrumar seu quarto, moleque! Ai, pai, poxa! Vai arrumar suas coisas. Hoje eu vi uma toalha! Puta que tira! O que você achou esse áudio, Andrés? Está na internet e tô rolando. Eu não sei se o Andrés é meu fã ou meu hater.